Fomos à mercadona, depois da consulta, que eu vim e temos coisas. Fui à mercadona porque eu precisava de comprar peixinho para o jantar, portanto, comprei água, garrafão e garrafas. O garrafão é para encher ali o depósito do frigorífico. Um suminho, porque a outra vez levá-lo para casa da família de Daniel e já não temos cá nenhum e uma alça para ele, que ele gosta. Comprei este gelado que lhe dou para experimentar. Vou pôr os geladinhos. Esta pizza para o Daniel para fazer um dia destes, eu a menos janto, caso ele queira fazer. Se não, também comprei kebab que tem ali raps para fazer. Tem um peixinho, salmãozinho, está a me apetecer. Vou fazer com arrozinho hoje. Depois comprei gomas porque o Daniel gosta. Um pãozinho para mim. Comprei este para experimentar porque tenho ali abacate para comer, mas não tenho pão, portanto, comprei este. Vamos lá ver se é bom. Trouxe duas bebidas de vegetais. Desculpei lá esta ordem que está, tipo, muito vago, mas eu ia me esquecer das bebidas. biscoitinhos para os meus cães. Isto na hora, tipo, de almoço, assim, que dão biscoitinho, ou quando saio de casa. Depois os outros compridos já é à noite para coer. Trouxe o nanazinho, está maduro para comer, portanto, vou partilhe depois hoje. Pudinzinhos, que não tem ali pudins proteína, mas trouxe estes. Estou falando de ser assim algo docinho. Trouxe gases compressas para o Baby, que tem ali umas de esterilizadas, mas estes aqui que não são, para depois, para passar antes de colocar as fraldas e assim. Filetes para o Daniel, que já estava a terminar, então lembrei-me de trazer. E blocos sanitários e cheirinho para a sanita, e foi isto. Gastei 38 euros. Vim a casa no instante e consulta às três. Fiz os traçados. Está tudo bem. Entretanto, a média médica disse que eu tenho que ter mais cuidado no pós-parto, porque grávidas não descanso, não é? Especialmente aquelas que têm que amamentar. E tomei essa opção. Estude com o bebê em cima, vou amamentar o bebê. Só que, com motivo AVC, há maior risco de ter mais algum episódio, assim, então tenho mesmo que descansar. E não posso andar de mais súpito com o bebê, porque pode cair, pelo menos no primeiro mês. Eu posso cair. Porque pelo menos no primeiro mês estou mais sensível, mais cansada. E dar bem sozinha também não. Mas pronto, é mais ou menos isso. Também conto com o apoio do Daniel e a minha família. Eu sou preciso. Se não, por causa dos meus pais, logo se vê. E é isso. Então, são cinco menos dez, porque eu fui às compras, precisava do pichinho. E como tinha congelado, vim estar à casa. E para daqui a bocado, às vinte minutos, daqui a vinte minutos, ir para Fianhos outra vez. Isto aí, eu fui à feira, ao hospital da feira. Depois vou para Fianhos, porque tenho a última aula da preparação para o parto. E está quase. Então, a doutora marcou mais uma consulta para as 39 semanas. Não vai ser com ela, porque ela vai de férias, mas marcou outra. Caso a bebê ainda decida ficar cá dentro, no forninho, não é? Pronto, é isso. Portanto, vou arrumar as compras e preparar para isso aí, daqui a bocado. Portanto, como não enchei, vamos provar o geladinho convosco. Cookie dough. E esse caramelo também é um apetite hoje. É um bobo. Quase e doce mais esse caramelo até. Ah, e aqui vamos ver se tiver um bocadinho de bolacha. Hum. É bom, mas a bolacha não está sequer muito açucarada. É quase só o que a açucar parece. Mas é bom. O que é isso, Malta? Bem, já estamos à outra preparação para o parto. A última. Muito bem. E é isto. Voltamos para a casinha. Estou tendo um bocadinho para fazer jantar. Vamos lá ver o que vai fazer. E já estou querendo fazer chique. Claro que, acabei de preferir eu cozinhar, porque vai estar a beber sol. Mas pronto, não fiz nem tanto. E até cortei hoje. Acho que comprei em uma mercadona. Mas fiquei um bocadinho, já estou a ficar com azia, portanto, não vou comer a surmesa. Fui para a reunião. E vou só mostrar. Temos o salmãozinho com sal e alecrim. E aqui fiz uns leguminhos, couve e milho, que é que tinha, tinha cojeto e cenoura, mas não me descia cortar. E ali o arrozinho com alho, couve e um bocadinho de polpa de tomate. Buen apetit! Temos um pequeno almoço reforçado, porque eu achei uma pouco. Duas, talvez seja demais. Estou cheia de fome, então vou a veterinaria com os cães, portanto, é isto. E bebida de coco com café, vamos comer. Estou em casa, camisão de pijama, estou em casa. Eu nem sei o que é que eu falei hoje. Estamos para o pequeno almoço, provavelmente. Mas fui ao veterinaria com os cães, felizmente foi a minha mãe, porque senão era impossível. Primeiro eles foram os dois ansiosos. E depois um cão ou outro, e depois tivemos de esperar imenso tempo. Foi complicado. Entretanto, depois fui a casa dos meus pais para eles brincarem com os deles. Estarão lá todos contentes. E estive lá a almoçar. E pronto, vim para casa. Já tinha a fazer a minha mala. Depois das 37 semanas fiz a minha mala. É assim, eu já tinha separado as coisas, só que não cabia num saco e agora o coloquei no outro. E ainda assim não está fechado. Porque vou meter em saquinhos a minha roupa. Estou a carregar o vídeo no YouTube e isto está complicado. Isto é, não consigo... E o meu coloque é no PC. Não consigo exportar o fecheiro depois de ter editado para o computador. portanto... Porque tem máxima qualidade e depois não tem espaço. Não sei, está sempre a dar erro, mas tem espaço. Estou muito cansada porque fui lavar lençóis da cama, lavar mais roupa de bebê e assim percebem o meu estado de cansaço. Então, são quase cinco horas. E a Daniela vamos fazer as nossas sobrancelhas às seis e meia. E é isso. Estou a tentar editar. Estou a tentar editar, não. Estou a guardar para ver se lanço hoje. Já queria ter lançado ontem e terço-feira. Comecei a organizar, a colocar as naninhas e lençóis dos bebê lá na cómoda. Que os meus pais nos emprestaram. E é isso. Mas ainda... A roupa bebê. Também já a tenho separada, mas acho que... Em princípio, fiz uma encomendada a tempo. Em princípio, hoje vai chegar com uns soquinhos para separar a roupinha de cada dia. Mas ainda assim tenho que os lavar amanhã e assim, e colocar a secar. Mas... Não sei se vai chegar a tempo. Porque recebi mensagens aqui a receber. Mas, quem sabe. Portanto, eu vou já separar as roupinhas com a fralda para cada dia. E depois levo o resto de pacote das fraldas, acho. Acho que dá um pacote de fraldas para estes dias. Vou fazer as contas. A minha cunhada disse que era oito fraldas por dia, mais ou menos isso. Achou? Portanto... Tem que ver. Isso, mas estou super cansada. Já tenho os tornozelos todos inchados. E hoje andei de sandálios, nem andei de sapatilhas. Oi. Desculpa a qualidade. Hoje vou acabar por dormir aqui em casa a minha mãe. Porque... Tive que fazer muitas coisas em casa. Fazer finalmente a malinha, como tinha dito. A bebê, separei a roupa. Mas ainda queria ver outra vez a lista. A ver se não me falta nada. E... Montes roupa para lavar. Montes roupa para colocar a secar. E assim. E... Então vamos fazer espancelhos e o biquinho. Porque ainda fomos ver a bola de Daniel e fui jantar à casa da minha tia. E cheguei agora assim, finalmente, aqui à cama. Sentada. Sou 9,40. Mas acho que ainda vou um bocadinho lá assim. E tipo, só me assustei com os meus pés. Eu vou mostrar-vos. Espero não tenham medo de ver pés. Mas tipo, estão super inchados. Parecem pés de elefante. Horríveis. Tipo, dá para perceber isto. Socorro. O meu pé é só um retângulo. Nem ter formato de pé. Ai, socorro. Super. Bom dia a todos. Vamos comer? Vamos. Bom dia, malta. Estou a sono. Os cães ladram. Houve foguetes das manhã, não sei porquê. Sexta-feira vai doer. Pronto. Os meus pais vieram cá a jantar. E assim. Fizemos com os teletons ali na churrasqueira. E pronto. E foi isto. Tipo, comemos e assim. E assim, grandes novidades. O meu pé está horrível. Mas vou tomar banho. Mas vou comer. Vou fazer exercício hoje. Finalmente. Depois vou tomar banho. Para gravar um vídeo. Porque preciso morrer. E vou fazer panquequinhas de bananas. Estou com fome. Portanto. Vamos lá ver. Se faço isto rápido. Entretanto. Hoje vou fazer a sessão de grávida. Oh my god. Oh my god. Já que está bem. Já que está bem. A criança não vai nascer antes da sessão. Pelo menos deixe-me fazer sessão. E pronto. Bora lá. Então. Fiz meia banana. 45 gramas de flocos de aveia. Um ovo. Quase 100 ml de bebida vegetal. Yemi drops e canela. Depois untei um bocadinho com o azeite em spray. E vamos lá ver como é que corre. Primeira. Já comi um bocadinho. Porque se calma está muito quente na altura. Mas. Segunda. E não está bonito. Mas aqui temos. Já comi. Já comi. Já tive uns vídeos para ter desde a mala maturidade. Isto é. Para ver se me faltava alguma coisa. Acho que não. Só que eu ia fazer literalmente só uma mala para o bebê. E uma mala para mim. Mas já aquilo manda para fazer primeiramente uma mala. A primeira roupa para nós dois. Como assim dizer. E depois. Outra mala com a nossa roupa. Porque sim. A partir da verdade está sempre comigo. E assim. Portanto. Talvez seja isso. Vou fazer assim. Só de tomar um cafezinho. Para depois ir fazer um treino. Uns agachamentos. Ou assim. Tem que fortalecer esta parte tanque. E assim. Porque. Até tive. Durante alguns meses. A treinar a perna. E aí. Treinava esta parte tanque. E tudo. Só que. Agora atualmente. A dormir. Acordo sempre com imensas dores. E isto. A parte natural. Se calhar não vai ser muito bom. Portanto. Vou terminar um bocado. Temos almoçinho. A minha avó mandou uma outra comida. Então. Pronto. Vou comer. Isso mesmo. Portanto salmão. Arroz e feijão. Só que parece bem cozido. Portanto. Não sei se vou comer tudo. Cenoura. E brocos. Ela mandou cinco. Os outros dei. Os canos. Que eles gostaram. E. Saludinha fruta. E pronto. Já tomei banho. E vou comer no instante. Bem. Já almocei. Já almocei. O cabelo. Entretanto. Tinha maquilar. Para filmar o vídeo. Mas acho que. Vou só separar as coisas direitinhas. E. Depois amanhã. Se tiver tempo. Para filmar o vídeo. Se não. Não se filma. Entretanto. Mandei vir uns soquinhos. Para colocar roupa do bebê. Só que. Na minha cabeça. 10 centímetros. Era imenso. E. Claramente. Que aqui não cabe. Nem sequer a fralda. Portanto. Eventualmente. Vou ter que utilizar isto. Para outras coisas. Que é de animais. Muito fofis. E. Desta vez. Então. Vou-te usar. Mesmo saio de congelação. Acho que. Deu um leito cheiro. Tenho que experimentar. E assim. Já faço agora. São. Depois vou às compras. 10 centímetros. E tem este fechinho. E pronto. Coloco para cada dia. A roupinha. E vai ser assim. Uma hora de ir ao cabeleireiro. Eu. Minha ideia. Acho que compras antes. Não. Não tive tempo para nada. Tentei apanhar cocó. De ir aqui a lixo. E tal. Fazer a cama. Estou cheio de calor. Estou a transpirar. E depois. Para qualquer lugar. Estava difícil. Porquê? Porque há festa aqui. Não fazia a mim. Portanto. Mas já estou sazonado. Não muito bem. Espero que. Não leve uma multa. Porque tem muitos casos assim. Portanto. É isso. Vamos lá. Estamos prontas. Pronto. Isto está assim. Muito direitinho. Mas depois desfaço assim. Um bocadinho. Mais na hora. Porque o meu cabelo não aguenta muito. Então. Tenho que arranjar. E. Pronto. Só pedi assim. Ondinhas. E. Uma make-up simples. Só que eu acho que. A Helena foi um bocadinho grossa. Mas pronto. Mais ou menos simples. O batom talvez espalhe um bocado. Porque cá está muito intenso. E agora estou à espera do Daniel. Para irmos. Estamos em Mendes. Portanto. Trouxe brincos. Para depois trocar. Eu não sei. O que é que vou. Querer usar. Pronto. Vamos. Vamos. Já nos gás. São 10 horas. Tínhamos grupo. Tínhamos grupo de jovens. Mas fomos jantar pisado. E assim. E ainda antes de um bocado tarde. Então. Pronto. Não vamos hoje. Vou tirar esta make. Que ficou assim. Um bocadinho. Me exagerado. Que não ficou exatamente. Não ligado. Mas agora gosto. Porque entanto. Dei aqui um retoque. Mas pronto. Se eu tirar um. Termino. Oi. Malta. Foi um bocadinho de ontem. De sexta. Fomos à sessão. Chegámos assim. Na hora. Foi muito divertido. Tipo. Elas eram super divertidas. E. Ajudaram-nos. Lá tive a vestir 3 vestidos. E correu bem. Gostei. Gostamos das fotos. Então vão ser editadas. E assim. E elas vão nos mandar. No próximo 31 dias. Até lá. Devemos ir lá com Salvador. Porque escolhi o pack de grávida. Mais. Com o recém-nascido. Portanto. Depois fomos à pizza. Dá-me apetecer. Já tinha dito a Daniel. E pronto. Jantar-me a pizza. Paudar. Pizza. E foi isso. Depois tínhamos um grupo de jovens. Por causa da igreja. Mas. Saímos lá. Já eram 10 horas. Do restaurante. E eu já estava super cansada. Cheia de sono. Pais inchados. E pronto. Chegámos para casa para descansar. Entretanto. Depois de sábado. Fiz umas paquequinhas. Mas daquela. Pau já pronto. Da Prozis. Que era só juntar a leite. Passei mais rápido. Só que acho que eram 4 secas. Mas pronto. Fiz isso para mim. Para o Daniel. E. Pois entretanto. Fomos às compras. Continente. Precisava de. Trigente da roupa. Amacedor. Lixívia. Pronto. Assim umas coisinhas. E precisava de saquinhos. Para guardar a roupa do bebé. Porque. Não. Os saquinhos que eu mandei. São bem pequeninos. E. Então. Não tenho sacos. Propriamente. Também. Por isso. Esqueci de comprar saquinhos. Uh. É 1h40. Vou para casa. Vamos tentar almoçar. Embora eu não tenha fome. Então. E a minha sogra. Vai a casa. Com. Buscar um sofázinho. Que nós vamos. Vender. Um sofá que comprámos. Para andar de cima. Porquê? Porque. Aquilo era. É super baixinho. Uma libido da Belly Annie. Já. Há um ano e tal. Hum. Eu não ficámos muito contentes. Parecia ok. Mais confortável. E assim. Não. É super baixinho. Desconfortável. E. É verdade. Que. Não usámos aquilo. Nenhuma vez. Pronto. E a minha sogra. Pediu. Não sei. Ou falaram. Nisso. Estava parado. Portanto. Sempre dão outro uso. Então. De tarde. Vamos levar aquilo. Para casa dela. E tal. E depois. Vamos em Margarida. E vamos jantar. Ador na velha. Então. Já estou mais ou menos arranjada. Fiz uma make-upzinha. Possível. Um topzinho. Que metade da riga. Fica fora. E. Tivemos a fazer a cama. Do bebê. Do berço. Ele. Claramente. Primeiro. Vai dormir. Na alcofa. Mas. Já fizemos a caminha. Ficou muito fofa. E dá. Vai trabalho. Fazer uma cama. Num berço. Então. Tem que me pentear. Malas. As malas. Também já estão prontas. E. Aí se monta. Vou mostrar o berço. Muito fofa. Vejam só. Metemos lençóizinhos. Proteta o colchão. Lençóizinhos. Depois. Coloquei a almofadinha. Eu sei que recém-nascido. Não pode já usar a almofadinha. Ficamos aquela coisa à volta. E tem aqui a minha almofada. Uma amamentação. Que já durmo com ela. No meio das pernas. Para me dar o jeitinho. Enquanto. Não liguei o quarto. Que isto está muito desarrumado ainda. Mas então vou levar este trolley. Mais um pacotinho das fraldas. E. Outro saquinho. Para a sala de parto. Que já está. Na sala. Pronto. Mesmo. Para levar. E pronto. Malta. Foi este vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o vosso like. E de me seguir para o canal. E. Até o próximo vídeo. Tchau.